Aumenta o volume que o som não pode parar Ela vai sacudir, ela vai requebrar Descendo até o chão empenando Pra lá e pra cá Parando toda zona sul, ela só quer curtir Ela vai sacudir, ela vai requebrar Descendo até o chão empenando Pra lá e pra cá Parando toda zona sul, ela só quer curtir Ela chama atenção, conquista pelo sorriso Para o baile vira de saque, se tá divertido Ela é tentadora, hoje ela tá na pista Vou te dizer, ninguém segura Essa menina desfila na passarela Com elegância e charme, de todas as mais belas Algo de paparazzi, style de modelo Do corpo sensual É a capa da sex top nacional Aumenta o volume que o som não pode parar Ela vai sacudir, ela vai requebrar Descendo até o chão empenando Pra lá e pra cá Parando toda zona sul, ela só quer curtir Ela vai sacudir, ela vai requebrar Descendo até o chão empenando Pra lá e pra cá Parando toda zona sul, ela só quer curtir Ela só quer curtir Ela só quer curtir Aumenta o volume que o som não pode parar Ela vai sacudir, ela vai requebrar Descendo até o chão empenando Pra lá e pra cá Parando toda zona sul, ela só quer curtir Ela vai sacudir, ela vai requebrar Descendo até o chão empenando Pra lá e pra cá Parando toda zona sul, ela só quer curtir Ela é bela, ela chama atenção Conquista pelo sorriso Para o baile, vira destaque Se tá divertido, ela é tentadora Hoje ela tá na pista Vou te dizer, ninguém segura Essa menina desfila na passarela Com elegância e charme De todas as amas bela Alvo de paparazzi Style de modelo No corpo sensual É a capa da sex top nacional Aumenta o volume que o som não pode parar Ela vai sacudir, ela vai requebrar Descendo até o chão empenando Pra lá e pra cá Parando toda zona sul, ela só quer curtir Ela vai sacudir, ela vai requebrar Descendo até o chão empenando Pra lá e pra cá Parando toda zona sul, ela só quer curtir Ela só quer curtir Quero os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro É... Tchau, tchau.